Fala galera, tudo bem com vocês? Então, qual smartphone você vai utilizar para gravar os seus vídeos e até mesmo fazer suas lives? Esses dias um cliente me questionou, falou assim, Vanderlei, você fala que iPhone é bom para fazer lives e também para gravar vídeos, mas iPhone é coisa de rico. E eu me perguntei, tá, mas só pensei um pouquinho, né? iPhone é o aparelho mais vendido do mundo, mas a maioria da população mundial é pobre. Então, peraí, quem está comprando iPhone é o pobre que não dá conta de comprar e está parcelando e ficando devendo iPhone? Ou as pessoas estão comprando porque realmente precisa dele? Sei lá, pode ter um pouco dos dois, tá bom? Mas eu deixo isso aí para quem cuida das suas finanças pessoais. Então, o que eu fiz? Falei, vou gravar um vídeo com um iPhone que custa menos de R$800,00 para ver se realmente dá para fazer um trabalho com ele ou se não. Então, o áudio que você está ouvindo é deste microfone e está indo direto para a mesa VS2 Pro, que é esta mesinha charmosa aqui. E depois, está conectado direto no iPhone 8. E esta imagem que você está vendo é do iPhone 8 e o áudio aqui do microfone VS2 Pro, beleza? Dá para fazer isso? É você quem vai me dizer. Mesmo com um iPhone de abaixo de R$800,00, que é o caso desse iPhone 8, 64 GB, dá para fazer? E olha, deixa eu até te mostrar ele aqui, que você vai perceber que eu estou gravando realmente com ele. Deixa eu mostrar. Olha ele aí. Beleza? Então, assim, em relação a Android e iPhone, o que eu vejo de diferente? Eu tenho os dois e uso os dois. Por exemplo, para mim, o melhor celular que eu já comprei na vida, as melhores câmeras, as melhores fotos, está aqui. Samsung S23. Eu uso os dois, beleza? Então, assim, o intuito do vídeo é mostrar para você que, se você quer comprar um iPhone, compre seu iPhone. Se você quer usar Android, use o Android. Onde que eu acho que vai te favorecer o iPhone? A questão de conexão. Por exemplo, eu peguei um cabinho OTG, pluguei ali no adaptador OTG, pluguei num cabo USB na mesa de som e você já está me ouvindo aí perfeitamente. Com o Android dá para fazer isso? Com esse aqui, S23, dá. Mas tem muitos que não dá. Que você vai fazer esse tipo de conexão e ele não vai aceitar, beleza? E aí você vai quebrar a cabeça por dias e dias até chegar numa conclusão que não tem como utilizar. Então, esse aqui é um ponto fundamental para quem quer fazer o que eu estou fazendo aqui. Outro detalhe. Ah, vou usar um cabo. Cabo como esse, ó. Vou usar um RIG, um cabo desse jeito aqui, que é um P3 ou P2 com quatro vias. E vai funcionar. Nem sempre funciona. Com o Android, você vai ter que ir lá fazer as configurações. Alguns celulares aceitam, outros não. Ah, eu quero fazer lives. Usando a câmera nativa. Nem todo Android aceita fazer isso. iPhone, qualquer um que você pegue aí, ó. Esse aqui mesmo pode fazer. O que eu estou fazendo, você vai fazer lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, é onde você quiser. Com o iPhone. Ah, Vanderlei, meu iPhone, minha mesa não tem isso aí. Não é igual a VS2 Pro, que você pode conectar a interface direto. A minha mesa não tem isso. É um outro tipo de mesa. Você também pode fazer com o iPhone. Você precisa de um cabinho como este. Tem que ser com o chip DAC, o original aí, né? Plugou aqui. Plugou na sua mesa de som. Plugou no seu smartphone. Pronto. Resolveu. No iPhone, é só plugar e está pronto. Funciona. Já no Android, você pode fazer isso também. Vai funcionar? Aí tem esse detalhe também. Vai ter que configurar e alguns não vão aceitar. Beleza? Então, outro detalhe. Eu faço testes. Posto com os dois na rede social. Hoje é o melhor que tem aqui na Apple. E o melhor que tem na Samsung. Claro. Nesses modelos aqui. São as últimas gerações. Quando eu posto com esse aqui, parece que o algoritmo entrega um vídeo, a imagem de outra forma. Quando eu posto com esse, é outro resultado. Então, são produtos diferentes. Esse está certo e o outro está errado. Nada disso, cara. Cada produto tem as suas qualidades. Entre foto e vídeo, eu prefiro esse. Mas quando eu vou postar, eu posto com o iPhone. Então, assim, quando eu vou fazer lives de pertinho, eu uso esse. Faço muito live no TikTok. Uso esse aqui. Por quê? Porque, cara, eu posso encostar na câmera aqui que esse aqui está entregando. Esse aqui tem uma câmera de aproximação, mas não faz o resultado que esse faz. Não te entrega. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que defender a Apple aqui? Não. Ela não está pagando minhas contas. Tem que defender a Samsung? Também não. Ela não paga minhas contas. Eu utilizo os aparelhos para o meu trabalho. Então, se você precisa desenvolver um trabalho, não quer dor de cabeça. Ah, vai usar uma mesmo S2 Pro. Outras interfaces aí que comunicam direto com o smartphone. Eu sugiro iPhone. Eu usaria iPhone. Ah, mas eu quero usar Android. Fique à vontade. Ah, eu já tenho Android. Tenta com o seu Android. Deu certo? Beleza. Tem milhares de pessoas que fazem assim. Ah, mas eu não saco nada. Eu só quero plugar. Pegar o negócio ali, o cabinho e plugar. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz isso. Tirei da mesa, pluguei no smartphone, pluguei na mesa. Pronto, acabou. Se fosse um Android, eu não sei se ia funcionar. Ia ter que configurar isso, aquilo. E presta atenção se realmente faz diferença para você. Essa imagem que você está vendo é de um iPhone que custa menos de 800 reais. Tem gente pagando quase 2 mil no Android e depois não consegue utilizar para este fim. Não estou aqui falando em relação à qualidade do smartphone em si, qual é o melhor, quem tem mais isso aqui. Não, não é isso. Estou falando para o trabalho que a gente faz aqui, que é plugar na mesa de som, gravar o seu conteúdo e postar. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido em relação a essas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, qual é o melhor, Android ou iPhone? Depende. Para o que você vai usar? Se for entregar só fotos e vídeos, eu prefiro o Android. Para postar em redes sociais e gravar, eu prefiro o iPhone. Ah, mas tem que ser de última geração? Não. Estou fazendo com o iPhone 8, está vendo? Então, fique ao seu critério. Beleza? Espero ter te ajudado. Um abraço, um beijo no seu coração. E até a próxima. Tchau, tchau.